Olá pessoal, pessoal, essa aqui é uma câmera 4K, olha só, câmera 4K via Wi-Fi, tá? Via Wi-Fi, ela tá novinha, chegou pra mim agora, vou dar uma olhada aqui pessoal na configuração dessa câmera, aparentemente ela parece ser boa, hein? Olha só, a vantagem que essa câmera tem, pessoal, sabe o que é? É que ela suporta um cartão de 64GB e, por exemplo, uma câmera automática, ela não suporta isso aqui, então essa daqui ela é boa, hein? Mas deixa eu dar uma olhada nas configurações dela aqui, ó, aqui ó, tem esse botão de ligar, de ligar, você vai apertar ele aqui, ó, aperta outra vez de novo, vai aparecer aqui, ó, beleza? Resolução, aí eu vou fazer aqui do lado aqui, ó, pessoal, todas as vezes é aqui, pra baixo, pra cima, resolução, deixa eu ir em resolução, vou apertar aqui em cima, aí eu vou escolher qual é que eu quero aqui, a resolução que eu quero, ó, no caso eu quero essa daqui, ó, 10, 8, 0, P, essa daqui que eu quero, aí eu vou apertar aqui em cima, confirmar, abaixo aqui pra baixo, vem aqui em, com, aqui eu vou deixar nessa opção 0 aqui também, ó, compensação, deixa eu ver aqui, que eu tomei ruim da vista, compensação, aí movimento, vou aqui em movimento pra baixo dela aqui, aperta aqui em cima de novo, aberto, vou deixar aberto, aperta em cima de novo, beleza, vem aqui de novo aqui, ó, é no mais e no menos, no mais e no menos, você vem aqui, ó, aí aperta aqui de novo, desligado, vou deixar aqui, eu venho aqui, vídeo, ó, vídeo, áudio, aí vou deixar desligado, beleza, aberto, desligado, eu deixo desligado, o que que eu faço aqui de novo, pula de novo, você vem pra essa parte aqui, ó, rótulo, rótule, aperta aqui em cima, sim ou não, sim, deixa aí, ó, mais pra baixo aqui, ó, resolução, 10, qualidade, boa qualidade, aperta aqui em cima de novo, aqui no botão de tirar foto, de filmar, aperta aqui, ó, aí aqui vem método de tiro, 30 segundos, isso aqui no caso é pra tirar foto, né, gente, vídeos, padrão, balanço, protetor, pessoal, tudo que você quer vir, ó, só vai abaixando aqui, ó, no mais, no menos, você quer voltar aqui, volta no mais, quer abaixar, vem por menos, aqui data e hora, deixa eu mostrar pra você, bate aqui em cima do botão de tirar foto, ou filmar, tá aqui, ó, do 22, do 7, 19, essa data tá errada, ó, tem que agitar essa data aqui, o que que você faz aqui, agora você faz o seguinte, vem aqui agora, 22, 20, vem aqui, ó, 20, nós estamos em 23, 23, ó, tá vendo aqui, 23, 2023, o mês que nós estamos é o, você só aperta aqui em cima pra confirmar, ó, é o 6, né, eu aperto aqui no menos, vem por 6, aí hoje, que dia é hoje, hoje é 3, eu aperto aqui em cima, confirmo, pula lá por 19, ó, aí hoje é 3, deixa eu apertar pra baixo aqui, tem que voltar, hoje é 3, olha aí, ó, hoje é 3, eu aperto aqui em cima aqui, confirmo, então a data tá certinha, hora, aqui, ó, só é apertar aqui em cima de novo, que já pulou pra hora, ó, é só, aí, ó, então aí, é só você acertar da maneira que eu tô te falando, ó, aqui tá certo, aqui tá certo, a hora, aí a hora, não sei que hora é agora, também não vou colocar, beleza, mas é aí, pessoal, aperta aqui em cima, ó, confirma tudo, beleza, aí volta de novo, ó, e aqui você vai selecionando, no mais e no menos, no mais e no menos, você vai selecionando, quando tiver ok, você só aperta aqui em cima, valeu? É isso aí, câmera 4K, vale a pena, viu, pessoal, muito legal ela, pra pescaria, pra caçada, vale a pena.